Não é segredo pra ninguém que One Piece e Naruto sempre dividiram opiniões Especialmente quando o assunto era a popularidade das obras Aquela velha história né galera O fandom de One Piece puxava pra um lado, o fandom de Naruto puxava pro outro Até que a Rajikosuke decidiu colocar um ponto final nessa história E elegeu qual anime mais popular entre eles E aí, será que você acertou? É isso que a gente vai descobrir agora Fala aí Supremos, Gustavinho na área E galera, hoje, hoje a gente vai tratar de uma senhora de uma polêmica Mas mesmo Que One Piece e Naruto são dois dos animes mais influentes da história Sucessos gigantescos, eu acho que ninguém aqui duvida né Ninguém é louco de dizer o contrário Até por isso, é praticamente impossível de evitar que haja comparações entre as duas obras Especialmente por parte de seus respectivos fandoms Todos os dias, os fóruns de debate de anime se enchem dessa discussão Essa eterna discussão entre qual das obras é melhor, qual protagonista é mais forte Ou simplesmente qual das obras é a mais popular Acontece que esses debates tomaram uma proporção tão grande E tão gigantesca Que eles chegaram ao conhecimento da Shonen Jump A empresa responsável pela publicação de ambos os mangás E eles prontamente decidiram cravar uma dessas discussões Acabar com uma delas Justamente a única que de fato cabe uma resposta E que de fato eles podem afirmar com toda a certeza Qual desses dois animes é o mais popular E aí eu te pergunto De que lado você fica? De Naruto ou de One Piece? Eu já vou te contar qual a obra mais popular Mas antes eu quero te pedir pra deixar o teu like aqui embaixo Te inscrever no canal E ativar as notificações do Supremo Pra ficar por dentro de tudo que acontece Aqui no nosso Supremo da Massa É sério galera Dá essa moral aí, por favor Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal, valeu? É claro Bom rapaziada Se por um acaso você escolheu o lado do Naruto Saiba que você está redondamente correto É mesmo, é? Sim rapaziada A Shonen Jump não hesitou em eleger O anime do Ninja da Vila da Folha Como o mais popular Nessa comparação entre Naruto e One Piece O responsável por colocar um fim nesse debate Foi o editor da Shonen Jump Yahagi Kosuke Que destacou que a facilidade de compreensão E a história mais simples, mais leve de Naruto Com relação a One Piece Foram fatores determinantes pro sucesso da história Ou pra digamos assim Um sucesso maior com relação a One Piece Entre o público Abre aspas O drama de One Piece é muito interessante Já Naruto é mais fácil de compreender Porque tem mais elementos de ação Do que propriamente de drama Eu tenho filhos E quando eu mostro os mangás a eles A única coisa que eles não entendem bem É o drama E galera Só pra colocar um ponto aqui Em momento nenhum Ele falou a respeito de qualidade dos animes Não é essa a comparação dele Ele analisou única e exclusivamente A questão da popularidade Do porquê de Naruto ser mais popular Do que One Piece Apenas isso galera Só isso E de fato Toda a complexidade que tem One Piece Façam que ele seja mais difícil de entender Façam que a obra toda Seja mais difícil de compreender E é impossível negar que de fato One Piece é mais complexo que Naruto Afinal de contas Se a gente pegar o recorte de episódios De um e outro Naruto tem 720 episódios É isso? Mais ou menos isso né? E One Piece tem praticamente o dobro Tem quase 1200 episódios Então assim É óbvio que uma história Com 1200 episódios Vai ser muito mais complexa E justamente por isso Vai também ser muito mais difícil De por exemplo Uma pessoa começar a assistir hoje do zero Começar a assistir hoje do episódio 1 Vai ter que assistir mais de mil episódios É complicado né? Convencer uma pessoa a assistir mais de mil episódios Não é nada fácil Vamos combinar Além é claro que O fato de ter muito mais episódios Torna a obra muito mais complexa Tu precisa desenvolver história Tu precisa desenvolver os personagens Nesse período Senão o negócio vira uma baboseira sem tamanho Então é natural Que Naruto seja mais simples de entender Mesmo também sendo complexo Na verdade galera Essa questão da popularidade É tão difícil de analisar Que se tu for olhar né Naruto e One Piece Cara eles conquistaram Uma legião de fãs Cada um a sua Alguns né Gostam dos dois Enfim Mas eles conquistaram Uma legião de fãs Ao redor de todo o mundo No Brasil inclusive Cara é muito difícil de dizer Qual anime é mais popular Aqui no Brasil Olhando assim friamente Hoje Por One Piece estar em alta Estar bombando Esse debate é muito forte O Naruto dentro de Boruto Ele está meio escanteado Vamos dizer completamente Escanteado Esquecido lá Mas é Então isso faz com que O carinho pelo Luffy Ele aumente One Piece ainda está acontecendo Naruto A obra de Naruto De fato acabou Agora a gente está vivendo A vida do Boruto E Boruto Vamos lá Não agradou lá todo mundo né Então assim É natural que a gente veja hoje One Piece muito mais inflamado O público de One Piece Muito mais fervoroso Com o anime Justamente porque Ele está em alta Ele está acontecendo A obra toda está acontecendo Enquanto o Naruto Acabou ficando De lado lá Dentro de Boruto né Mas enfim rapaziada Está aí a análise Naruto é de fato Mais popular Do que One Piece Eu não vou comentar aqui Qual que vocês né Qual que é o meu favorito Porque Acho que Você sabe Você sabe né Mas eu quero saber Qual é o seu Você prefere Naruto Ou prefere One Piece Para você Qual é o anime Que mais toca O seu coraçãozinho Me conta aqui nos comentários E antes de Não esquece De deixar o teu like aqui embaixo Te inscrever no canal Isso é muito importante galera Te inscreve no canal Pelo amor de Deus Dá essa moral Para o Supremo Vamos chegar lá Nos 5 mil inscritos De uma vez Beleza Me dá essa moral E não esquece De tocar no sininho Toca o sininho Ativa as notificações Aqui embaixo Para receber todos os conteúdos Do Supremo Beleza Por hoje é isso Muito obrigado Eu espero de verdade Que você tenha gostado Desse vídeo E muito obrigado Pela tua companhia Até aqui Ok A gente se encontra No próximo conteúdo Como quando de sempre Então Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau